Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e cantos. Vamos ler, continuar aqui o livro de João, estou no 18, seguindo, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse, eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não está aqui. Então, disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu judeus, tu dizes que sou rei, ou para isso nasci, para vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que na verdade ouve a minha voz, que é da verdade ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, e costume entre vós, que vós solte alguém por ocasião da Páscoa quereis, pois que vós solte o rei dos judeus. Então, gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, então, por isto, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram lá a cabeça e vestiram-a com um manto de púrpura. Chegavam-se ele e diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe mofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eles que volo apresento, para que saibais que eu não sou nele crime algum, que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, disse de Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, disse de Pilatos. Tomai vossos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum, respondeu-lhe os judeus. Temos nossa lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque, assim mesmo, se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou, tornando a entrar no pretório. Perguntou a Jesus, de onde tu és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Não me responde, não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terei sobre mim, se de cima não te fosse dada por isso. Quem me entregou a ti, o maior pecado tem? A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, Se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico, Gabatá, e era a paz para a seve, Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui vosso rei, eles, porém, chamavam. Fora, fora, crucifico, disse-lhe Pilatos, eis o sete crucificar ao vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Tomaram eles, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gógota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele, outros dois, e de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram isto, leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus. E sim, que ele disse, sou o rei dos judeus, respondeu Pilatos, e que escrevi, escreve. Os soldados deitam sorte. Os soldados, pois quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada, soltando uma parte, e pegaram também uma túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida do alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não rasgaremos, mas lançarmos sorte sobre ela, para que ver a quem caberá, para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes sobre a minha túnica. Lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. Junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a casa, a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para cumprir, a escritura disse, Tem sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixaram num caniço de sopo. Lá chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O soldado abre o lado de Jesus com a lança, então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como viesse, que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas dos soldados que abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe e diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles virão aquele a quem transpassaram o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia, tirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de cem libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram os lençóis e os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse jardim o sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação aos judeus, que por estar por perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele diz, tiraram o sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas outro discípulo correu mais depressa, porque o Pedro chegou primeiro ao sepulcro, abaixou, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam os lençóis, mas deixado num lugar à parte, Então, entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentado, onde o corpo de Jesus fora posto, um a cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes, Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu, Senhor, se eu tirar, se tu tiraste, dissesse-lhe onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltou-se e lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre? Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu pai, e vosso pai, para meu Deus, e vosso Deus. Então, Maria Madalena anunciou aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus apareceu aos discípulos, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isso, lhe mostrou as mãos, e ao lado alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz esteja convosco. Assim como o pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E se alguns perdoar-lhes os pecados, são desperdoados, se lhes restiveram-lhes, não retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos doze...